Bom, galera, hoje nós vamos falar aqui uma coisa incrível que aconteceu. A minha mãe e o meu pai estão guardando o celular. O celular da mamãe agora é do meu pai. O celular do meu pai agora é meu. O celular do meu celular, né? O celular antigo do meu irmão. Agora você sabe qual é a parte mais? Agora o que agora... O sítio funciona nesse celular. E nada vai dar... Nada vai dar um lag. Ou alguma coisa assim. Nada pode acontecer de errado. É a mesma coisa que já aconteceu com a minha vida. O nosso domingo... Eu vou aprender a andar de bicicleta. Porque eu já tenho uma. Aí agora eu tô... É o meu... Não, calma. Eu tô gravando esse vídeo... Como meu pai. Eu quero dizer, esse meu celular novo. Agora guardamos o... Antigo, né? Que são os dois... Dois meus últimos últimos, só que agora já guardamos o... Eu vou parar de jogar. Um pouco no meu celular... No meu celular... No meu celular antigo, só que não é... No meu celular que eu queria... Que tem o primeiro, né? Que tem o primeiro. É sério, mano. Eu tô falando sério. Então, gente... Eu vou falar... Olha, uma coisa... Vai, não... Que tristes quando... Eu paro de jogar no... No meu celular antigo, no meu irmão. Que é o meu novo. Pra raiva... Né? Não fique... Angry que é raiva... Em... Inglês, né? Por favor, mano. Não fique... Angry que é raiva, né? Em inglês. Vocês já sabem isso. Agora, me diga. Você sabe por que... Eu parei de jogar... Né? Isso? É porque agora... Se... Se o meu celular quebrar... Aí, sabe o que? Acontece? Aí, não preciso mais jogar... Na... Naquela conta, não. Viu? Então, gente. Tchau.